E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar uma curiosidade para vocês, que é outra coisa que vocês podem fazer no Tibia, além de caçar, colecionar itens todos, é cozinhar, fazer bolo. No Tibia tem a possibilidade de você criar vários itens comestíveis, tipo cookies, aqueles bonequinhos de chocolate do Natal, e um monte de coisa. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer o Party Cake e conseguir um Ativement. Você precisa de 5 Party Cakes, e você vai pegar esse Ativement que chama Make-A-Wish. Você primeiro vai precisar de leite, que eu estou aqui já em Venore, na NPC Livial, e vamos comprar aqui Milk. Um momentinho aí, galerinha. Opa, continuando. Daí aqui, garrafa de leite, eu vou comprar 5, porque para esse Ativement serão necessários 5 garrafinhas de leite. Bom, além disso, vamos lá. Primeira coisa, 5 garrafas de leite, depois o Bucket, certo? E aqui o Skite. Eu vou mostrar para vocês para que servem esses itens. Esses dois itens aqui, eu estou em Venore, cidade free account, ou seja, você free account também pode estar fazendo. Vamos ver só o que é esse Harry aqui. Ah, olha só que legal. Agora pôs um dragão ali na casa dele. Daí você pode vir aqui e, aqui em cima, no NPC Cheprin, comprar o Bucket, e, aqui no Nelian, comprar o Ski, o Kite. Agora a gente vai aqui, na saída oeste de Venore, pegar um atalho com os cavalos, se não tiver na World Change que os cavalos fogem. Você que é free account também pode usar esse serviço. É muito prático para ir de Venore para a Thaís. Transport, yes. Bom, chegando aqui em Thaís, a gente vai vir aqui embaixo. Está vendo? E vamos usar o Skite para conseguir este item aqui que se chama Bunch of Wheat. Lembrando que você só consegue usar nos secos, né? nesse estilo aqui, no It seco. Aqui ele está crescendo ainda. Não está maduro. Então, você não consegue cortar. O próximo passo, agora, é a gente achar um moinho. A gente vai estar moendo aqui o It. Aqui, em Thaís, né? Também tem um moinho aqui em cima. Aproveita aí para ver um pouquinho a casa do pessoal. Moinho bem aqui. Bom, agora você vai usar o It aqui no moinho, moinho, certo? E assim você vai conseguir a farinha. Bom, agora, depois que a gente conseguiu a farinha, a gente vai precisar de um forno. Só o momento que eu preciso lembrar onde tem um forno. Ah, então. É bem aqui embaixo. Não precisa nem ir muito longe. Bom, aqui é o forno. Então, a gente já tem aqui até um Lamp of Duty pronto do próprio respaldo da sala. Já tem alguns buckets aqui, ó. Certo? Eu vou pegar para facilitar. E, opa, não posso pôr mais no container. Daí você vai jogar a água no bucket e a farinha. Ela foi para o TabP aqui, ó. E a farinha no no bucket, certo? Vamos usar aqui tudo. todos os três. E agora a gente usa a farinha no balde. Conseguimos aqui os cinco Lamps of Cake Dutch, que não é o mesmo que aqui, ó. Aqui, acho que se usar aqui faz um pão, ó. Tá vendo? Olha que legal. Comi o pão. Usei no forno, fiz um pão. A gente usa aqui, conseguimos o nosso bolo. Uma cake. bem fácil, né? Agora, o segundo passo é fazer ele virar um party cake. Vamos ver se o rapaz não... O pessoal do tip adora ver as pessoas fazendo alguma coisa e roubá-las. Bom, então aqui a primeira parte para a gente fazer o nosso cake foi feita. Agora a gente vai transformar ele num party cake colocando a velhinha. Ah, então, galera. Acabei lembrando que faltou comprar os candlesticks, né? Vamos voltar, então, para a Venore. Opa, é transporte. Então, a gente volta aqui para comprar o candlestick. A gente vai comprar ele aqui mesmo onde a gente comprou esses baldes aqui. Vamos? Errei. Ó, setinha para cima. Clique no mouse. Movimento combinado. Você vê que até... Não sei se vai sair na gravação a tela treme um pouco. Então, a gente vem aqui com a Shunts. High. Trade. Candlestick. Você vai comprar 5. Ok. Agora a gente vai abrir a BP. Tem um aqui na minha mão. E vamos lá. Arrastar aqui. Pera aí. Preciso rever. Pronto. Agora já me informei melhor. O que a gente vai precisar, além de... É uma... É... Decorar o bolo antes de colocar a vela. Estava esquecendo esse detalhe. Então, eu comprei ali já a Kitchen Knife, certo? E o que você vai fazer? Vai vir aqui no NPC que vende frutas na saída norte aqui de Venore. E vai comprar frutas. O legal disso aqui é que você pode fazer esses cakes e vendê-los, né? No... No mercado. O pessoal compra para fazer o achievement. Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se com o red apple dá. Tem que ter a red apple. Aqui. Usa esse aqui. Decorou. Tá vendo? Então, vamos fazer bolos de maçã. Cinco maçã. Tá vendo aqui? Só que aconteceu um detalhe muito... Muito... Peculiar. Acabei comendo bolo sem querer. Então, para mostrar o achievement. O achievement consiste em que? Você apagar cinco velinhas. Por isso que é o Make Wish. Então, o que eu fiz? Como eu não lembro onde tem o Owen aqui perto, eu vim aqui para a minha house. Comprei um kit. Vou fazer o Owen aqui. O que é que é? Owen kit. Use it in your house. Por algum motivo não está funcionando aqui. Vamos ver aqui. Caramba. Estranho, né? Ah é. Tem que estar na BP. Não? Meu Deus. Caramba, galera. Só está dando tudo errado hoje aqui. Pera aí que eu já volto. Bom, galera. Acabei de fazer teste com o mesmo Owen kit aqui, ó. Aqui a house é minha. Tipo... Olha aqui. Velodera Druid. Sou eu. Estou aqui. Ixi. Travou. Lag no Tibia. Um minuto. Vamos ver se já volta. Acho que agora voltou. Acabei de fazer o teste lá na... Na GH e... E abriu. Aqui na minha house não está abrindo. Se alguém souber o porquê não está abrindo aqui é só avisar aí que... Que eu vou descobrir. Então eu vou lá agora para outro Owen aí um do próprio cenário. Bom, já que não estava abrindo meu Owen vamos fazer aqui o bolo então em Benore mesmo. podem ver que tem aqui no banco em cima do andar do banco aqui tem o... Um outro Owen que você pode usar. Então recapitulando você vai precisar de um Skype cortar lá a... a palha, né? A farinha fazer a farinha no moinho depois com a farinha você vai jogar dentro de um um bucket com leite né? Vai pegar o leite vai pôr num recipiente e vai jogar a farinha dentro do do recipiente vai ter aquele bunch e vai usar no Owen que estava lá em cima. Bom, depois que você usar vamos ver se o Owen abre agora não está abrindo olha aqui é bug Owen Kit clicando não abre daí você vai ter o cake uma fruta e uma knife na mesma BP usar knife na fruta vai decorar e por fim você coloca coloca aqui o part cake numa superfície a gente vai fazer alguns seis e arrasta a vela ó para o em cima do bolo e ele se converte em um part cake aí você assopra assoprando cinco velinhas você ganha o achievement make a wish bom se você não quiser ter todo esse trabalho aqui de fazer esse bolo e tudo mais você pode comprar também o cake pronto só que infelizmente para comprar você só vai poder comprar em rookgaard então vamos lá ver como pegar esse achievement em rook salve galera salve galera estou aqui agora em rookgaard com meu rook chá eu já comprei já tinha comprado o bolo mas vou mostrar para vocês onde você pode comprar aqui com a norma high trade party cake 50 gps então agora tudo que você precisa fazer é assoprar a velinha e pegar o achievement em rook também certo é isso aí espero que tenham gostado do vídeo gostado do achievement e sempre procurando mais no tibia fazer coisas além de somente caçar colecionar itens enfrentar bosses e tudo mais o tibia tem inúmeras possibilidades que estão aí para vocês descobrir é isso aí vejo vocês no tibia